Olá, caros estudantes, mais uma vez estamos juntos, professor Itam Leal, de Língua Portuguesa, junto com vocês, estudantes da Rede Municipal de Feira de Santana. Hoje eu estou trajando o guardapó branco sobre uma camisa de tonalidade rosada e estou também utilizando óculos com aro preto. Minha aparência física, vocês já devem conhecer, de tanto me ouvir falar por aqui. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, tenho em torno de 1,66m de altura, sou afrodescendente, de pele parda, cabelos crespos e barbas também crespas e grisalhos, cabelo e barba grisalhos, meus olhos são castanhos. E de que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar do gênero textual, conto fantástico. E o que é que nós vamos aprender? Ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Quanto mais gêneros textuais você conhece, você aprende, mais fraquejo, mais intimidade com a leitura você tem. Então hoje vamos falar do conto fantástico. Olha aí o conto fantástico. Observe só essa imagem. Será que isso é possível? Você já viu algum fato desse? E se esse fato é um fato real? Há algum elemento da realidade nessa imagem? E se eu disser a você que os animais dessa região, desse local, são assim? Olha aí, isso é um sapo? Sapo com cara de relógio? E esse beija-flor com perna, com corpo de camelo, de dromedário, não sei exatamente? Será que isso é um evento da realidade? São imagens da realidade ou são imagens fantasiosas, fictícias? E se eu disser a você que as pessoas desse local aí são assim, moram nessa situação, com essa água aí, altura do pescoço, parte animal, parte humano, quais são os elementos que você pode perceber aí que fazem parte, de alguma forma, da nossa realidade? Do pescoço para baixo, são humanos? Será que ser humano é uma situação, uma realidade nossa? Então, vejamos o conto fantástico. Quando eu falo em conto fantástico, se a gente for procurar no dicionário Aurélio, o vocábulo fantástico designa tudo o que somente tem existência na fantasia, ou seja, aquilo que resulta do imaginário. Então, a palavra fantástico, vejam que as letras iniciais da palavra fantástico lembra fantasia mesmo, até a letra S. Mas, será que não existem também elementos da realidade dentro desse fantástico que será que é apresentado nos contos fantásticos? Vamos ver. Então, quando eu falo em fantástico, para você ter uma intuição de um ambiente fantástico, do conto fantástico, de uma história que nos traz elementos fantasiosos, vamos lembrar aqui, por exemplo, das crônicas de Nárnia. Onde é que se passa a história? Como se passa? Quem são e como são os personagens da história? Olha também Alice no País das Maravilhas. O que é que acontece durante a narrativa da história de Alice? Quem aparece? Como é o ambiente? O que é que acontece com ela? Às vezes ela está pequena, às vezes ela cresce quando toma um determinado elemento de feitiçaria, de bruxaria, não sei exatamente, mas seria isso. E o nosso querido Harry Potter, olha o ambiente onde Harry vive na sua história, olha os fatos que acontecem também, as personagens. Poderíamos lembrar também dos filmes do Hobbit, por exemplo. Então, onde é que se passa? Como são os personagens? Esses elementos são verdadeiros? Acontecem de fato na nossa vida? Então, você pensando e observando esses filmes, o que acontecem neles, suas histórias, os ambientes onde eles são, onde se passam as histórias, você vai ter uma intuição do que vem a ser o elemento fantástico nos contos. Então, já que a gente está falando de conto fantástico, nós também precisamos saber, intuir o que é um conto. Nós já temos essa intuição, nós já sabemos que o conto é um gênero, é um tipo textual narrativo, se enquadra no tipo narrativo, mas é um gênero narrativo literário de curta duração, que trata de um só assunto, com um número limitado de personagens, e que apresenta uma situação condensada e completa. Condensada, vamos dizer assim, resumida, curta. Ok? Então, o conto, na sua composição, se apresenta dessa forma. Então, quais são as características do conto? As características principais. O conto, ele se passa em um determinado espaço, num espaço limitado, e também tem um tempo marcado. Tem a presença do narrador, tem poucos personagens, e como todo gênero narrativo, ele tem um enredo. O enredo, vocês já têm intuição do que seja, que é os fatos que acontecem, como se acontecem, como acontecem a trama da história. Então, essas características são espaço. O que é o espaço? É o local em que se desenvolve a história. Se nós formos observar lá no mundo de Nárnia, ou em Harry Potter, a gente vai ver que o espaço é um espaço fictício, onde existe bruxaria, onde tem elementos que não fazem parte da nossa realidade. O tempo, esse elemento, em uma narrativa, pode ser entendido de duas formas. Então, a gente pode ter o tempo, que é quando o fato aconteceu, poderia ter sido na Idade Média, poderia ter sido no ano passado, então, quando aconteceu. E a gente fala em tempo também, quando se refere à duração da narrativa. A história dentro do conto pode ter sido realizada, ou ter passado, ou ter acontecido em uma semana, em um dia, em dois dias. Depende de quem está narrando, narrando a história, e de como essa história se comporta no tempo que ela é contada. As personagens. Todo mundo sabe o que é personagem. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Então, personagens, se for um conto que fale da vida real, os elementos são bem conhecidos, são pessoas, são aquilo que faz parte do nosso contexto. Se formos levar para um contexto fictício, vocês já perceberam nas imagens que eu mostrei há poucos o que é que acontece. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. O narrador pode ser observador, ele conhece a história, mas não participa. O narrador pode ser personagem, ele narra a história sendo um dos seus personagens. Ou seja, o narrador-personagem, ele também é um personagem da história. E o narrador onisciente, não participa da história, a história, no entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e o pensamento dos personagens. Vamos dizer assim, para a gente ter uma ideia. Pense que você está narrando um jogo de futebol. Narrador-observador, ele está ali narrando o que vai acontecendo. A proporção que vai acontecendo, ele vai narrando o jogo. Vamos dizer que esse narrador seja o jogador de futebol. Então, ele vai contar o jogo de futebol de acordo com o que ele vivenciou no jogo. Não é isso? E o onisciente, pense que, por exemplo, você já assistiu toda a partida de futebol, não é? E depois você vai reassistir e narrar esse jogo depois que você o assistiu. Então, você vai saber de todos os eventos. Você pode não participar, não interferir, mas você sabe de tudo o que se passou durante aquela partida e você vai novamente narrando agora, sabendo de todos os eventos que aconteceram na partida de futebol que você já assistiu e agora replica. agora você conta ou narra ela novamente de uma forma mais, vamos dizer assim, ciente, sabendo de tudo o que aconteceu ali. O enredo é definido como uma sequência de ações que compõem a história. Então, tudo o que acontece, a trama, as realizações feitas pelos personagens é conhecido como enredo. E o conflito, que pode ser definido como o assunto, o problema, vivenciado pelas personagens em uma narrativa. Então, o conflito, não é? São os fatos que podem criar uma tensão, uma problemática dentro da narrativa. E qual é a estrutura de um conto? Não é? Uma narrativa, de um gênero textual como o conto. Ele vai ter introdução, nesse momento inicial, a introdução é o momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredos. É como se fosse uma apresentação da história. Não é? Você, quando se apresenta a alguém, você faz um perfil seu. Então, a introdução de um conto é a apresentação inicial da história. É que você vai começar a ter uma ideia do que pode acontecer. na história. Ok? O desenvolvimento. Aqui se desenrola os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou a situação, apresentados na introdução. Então, o que está na introdução, o que vai ser apresentado na introdução, ao decorrer do desenvolvimento, vai acontecendo, vai se desenrolando. O clímax. Quando acontece o momento de maior tensão na história. Nós poderíamos dizer que é o fato, é o foco, ou seja, é o fato mais importante que vai desencadear uma certa consequência. E o desfecho, que é o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, no final, tudo pode acabar bem, mas pode também acabar tudo de uma outra forma. E os tipos de contos? Existem outros tipos de contos? Claro que existem. O conto fantástico, do qual nós já começamos a falar, é um tipo de conto. Então, existem os contos realistas, os contos populares, os contos fantásticos, os contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fadas, dentre outros. Então, os tipos de contos são inúmeros. E o conto fantástico? O que é, afinal, o conto fantástico? O conto fantástico, portanto, consiste num gênero textual narrativo de cunho literário, que ali é o fantástico e o real. liga-se à ficção e à realidade. Então, existem elementos de ficção, os elementos fantásticos que nós vimos, não é? Fantasiosos, mas também aparecem ali elementos da realidade. Nesse gênero, os eventos inusitados, estranhos, incomuns, ou aparentemente sobrenaturais, surpreendem o leitor. Então, fantástico. Pode aparecer fantasma, pode aparecer ogros, gnomos, fadas, e assim sucessivamente. Não é? Esses personagens que nós já conhecemos até de filmes, não é? De séries que passam na TV. Então, essa é a ambientação do conto fantástico. Então, ele mistura um pouco da realidade com a ficção, o imaginário. Eu trouxe para vocês, para a gente ilustrar aqui a nossa aula, um conto fantástico. Nesse aqui, nesse conto, O Reflexo, que é de um autor chamado Stephanie Lai, ou Lai, que é ilustrado por Juliane Burdon. Não é? É um conto interessante, do qual eu gosto muito. Ele tem uma mensagem muito interessante no final e ele também, como qualquer conto fantástico, ele vai misturar a realidade com a fantasia. Ok? Vamos lá? Então, O Reflexo. Muito interessante essa história. Recluso em uma alta trânsula, Urgocêntric. Ele não tinha amigos, só empregados domésticos, que considerava como objetos destinados a servi-lo. Pouco me importa ver alguém, dizia. Eu não gosto mesmo de ninguém e o fato de ninguém gostar dele também não parecia incomodá-lo. Sozinho no alto de sua torre de pedra, ele expiava as pessoas que passavam. Ele vaiava uns, xingava outros e desprezava todo mundo. Seus dias e seus gracejos se escoavam assim incansavelmente. no fundo, Hugo sentia-se muito só, tanto em sua torre como em seu coração, mas esse sentimento surdo afogava-se em um oceano de orgulho. muito inigente com os problemas com os próprios defeitos, cego para as boas qualidades dos outros, ele era incapaz de entender o que realmente lhe faltava. Muitas vezes, diante do espelho, ele dizia para si, se ao menos eu pudesse encontrar alguém digno de mim, eu só aceitaria como amigo uma pessoa tão excepcionalmente bela, inteligente e respeitável como eu. Então, aqui nessa parte, nós estamos vendo a introdução, não é? do conto fantástico. Um dia, em um dia de grande solidão, quando ele se elogiava mais do que de costume diante do espelho, seu reflexo ganhou vida e saiu da moldura. Ambos se encararam com surpresa, imaginando o que era um maravilhoso golpe de sorte. Encantado, eu me chamo Hugo, disse o reflexo, e eu, Hugo, é um imenso prazer conhecê-lo. Então, já saímos um pouco dos elementos da realidade e passamos a entrar, aí passa a fazer parte agora, um elemento fantástico, fantasioso. O reflexo sai do espelho. E aí vamos para o desenvolvimento, para o desenrolar da história. Afinal, alguém digno da minha estima, exclamaram mutuamente ao apertarem-se as mãos. Desde então, não mais se separaram. eles passaram a falar mal de todos juntos. Formavam um par para ridicularizar e zombar dos feios, dos belos, dos gordos, dos magros, dos pobres, dos ricos, dos velhos, dos jovens, dos apaixonados e dos solitários, enfim, de todo mundo. Ah, como eles são balucos, gargalhava um, como eles são desajeitados, tagarelava o outro. As implicâncias choviam sem parar. Porém, pouco a pouco, Hugo começou a se cansar dos disparates maldosos do seu reflexo. A vida de frente para si não era assim tão cor-de-rosa como ele havia imaginado. Hugo se tornava cada vez mais expansivo e também zombava dele. Hugo começou, inclusive, a achá-lo desagradável, mesquinho e fanfarrão, mas não deixava de escapar uma palavra, pois aquele era seu melhor amigo. Então, ele se calava, deixando o matracar sozinho, o que acabou irritando o seu reflexo. Olha aí, estamos entrando já na tensão, no estado que vai levar até o clímax da história, a parte de maior tensão. Não é agora, mas estamos caminhando para isso. Ei, você, por que não fala mais nada? repreendeu Ogul. Estou cansado de rir das pessoas, respondeu Hugo, das pessoas, respondeu Hugo, entristecido. Será que você não percebe que cada um é mais tolo que o outro? Rosnou Ogul. E por falar nisso, você também é assim, estou cheio de você. com essas palavras, Ogul agarrou Hugo com força e o prendeu no armário. Socorro, abra já! Ogul gritou, esmurrando a porta, mas somente o eco gelado dos corredores lhe respondeu. Quando a noite caiu, Ogul adormeceu com sonhos repletos de maus pensamentos. Hugo, ao contrário, não conseguia pegar no sono. Pela primeira vez na vida, ele lamentou receber tão poucas visitas, mas ainda lamentou profundamente a presença daquele reflexo tão desagradável. foi então que dentro daquele armário escuro e frio, seu coração se iluminou. Hugo entendeu que ele não tinha amigos porque era tão pouco cavaleiro quanto o seu sósia. Não tinha sequer vontade de ser amigo de si mesmo. E ele começou a chorar sozinho na escuridão. Então, olha aí, o nosso conto traz uma reflexão. Nosso conto fantástico traz uma reflexão. Então, a coisa está se tensionando, ficando complicada, se complicando mais. Então, a complicação está chegando, até vai nos levar até o clímax, que é o ponto mais tenso da história. Na manhã seguinte, enquanto Hugo tomava café no terraço, Lise, a empregada, chegou para arrumar a cama, como todas as manhãs. Ao escutar fracos gemidos vindos do armário, ela abriu a porta. Foi então que ela descobriu o infeliz que ela estava isolado. Transtornado e exausto, Hugo não entendeu imediatamente que havia sido resgatado. Lise o ajudava a se recuperar, quando, de repente, Hugo o surpreendeu. Então, agora, vejamos a parte mais tensa da história, e que vai abrir caminho para o desfecho da história também, do conto fantástico. Então, percebam que nós vemos aí o elemento fantástico, que é o reflexo que saiu do espelho, se relacionando com o elemento real, que são as pessoas normais. Não é? Então, Halé, Malévola, você soltou esse pobre coitado. Vou lhe ensinar a não mais meter o nariz em toda a parte. Ao dizer isso, ele empurrou bruscamente Lise, que tropeçou, derrubando o espelho. Se derrubou o espelho, o que é que vai acontecer? Crás, crás, o espelho se despedaçou em mil capos. Não! Urrou o Hugo, consternado. Mas seu grito se quebrou, e ele desapareceu como um pesadelo ao despertar. Com o espelho destruído, o reflexo não podia subsistir. Olha aí, o momento mais tenso aconteceu, e agora nós vamos partir para o desfecho da história. Não é? Vamos lá! Lise correu em busca de ajuda. Todos os empregados da casa acudiram e reconfortaram o Hugo, que se emocionou com tanta atenção. Depressa, vamos jogar fora os restos desse espelho maléfico, propôs Lise. Não, disse Hugo, o espelho apenas reflete, ele não pode ser maléfico, o reflexo só era malvado, porque eu também era, e ele ainda acrescentou o pensativo. Assim mesmo, eu agradeço a ele, pois me mostrou os meus defeitos. quando a noite veio, o cozinheiro preparou um grande banquete para todos os moradores da casa. Hugo se deu conta de que estava feliz na alegre companhia, mais do que nunca antes estivera. A partir desse dia, olha o desfecho, não é? o desfecho começou na parte anterior. A partir desse dia, poucas vezes Hugo ficou sozinho. Ele saía para correr, conversava com as pessoas, ia com todos, nunca mais teve empregados domésticos, só amigos. E quando por acaso ele se via no espelho, seu reflexo sorria amigavelmente de volta. Então, essa é uma história que é um conto fantástico, nós podemos perceber os elementos fantásticos, o elemento fantástico quando o reflexo sai do espelho, se torna uma pessoa humana, e podemos ver também, já no final quase, o reflexo desaparecer quando o espelho quebra. Então, estão aí os elementos que são fantásticos, fantasiosos. E os outros fatos, as pessoas, a gente percebe que há a influência dos elementos que não são fantásticos, que são reais. Nossa história nos leva à reflexão de que nós não podemos nos achar melhores do que os outros, não é? Nós somos seres humanos e somos fadados a sofrer o mesmo que qualquer outro ser humano. Somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a reflexão que nos leva a esse conto fantástico que, interessante, já li muito para os meus filhos. Então, a gente também pode ver todos os elementos da narrativa aqui nesse conto. Temos aí os personagens, personagem fantástico que é o reflexo, os personagens que representam, de alguma forma, o real, que são os outros personagens convencionais. Nós temos os diálogos que se apresentam de forma direta, com travessão e a fala do personagem e também os verbos que indicam o que os personagens fazem, exclamaram, diziam juntos, gargalhavam, tagarelavam. Então, o que os personagens falam, ok? o discurso direto marcado pelo travessão que introduz a fala das personagens. Temos também aí o enredo, nós vimos que foi tudo que aconteceu, toda a trama da história e tudo nesse caso acabou bem, não é? No final, Hugo se tornou uma pessoa melhor. Então, o conto fantástico, ele também pode nos trazer reflexões sobre o nosso comportamento, sobre ética, não é? Sobre nos trazer uma moral no final da história, como é comum no conto de fada, nos contos de, vamos dizer assim, nos contos de fada também. Não é? Então, no final, sempre tem uma mensagem interessante que vai nos fazer refletir sobre a nossa própria vida. Então, o conto fantástico está aí, tenho aqui uma dica, que é o site domínio público, que você pode acessar e encontrar, baixar, imprimir diversos tipos de textos. Você vai encontrar livros em PDF, não é? De todos os gêneros textuais. Então, fica a dica. Eu quero agradecer a todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.